Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Quem aí está aguardando aí qual vai ser a nossa próxima aula? Então vamos lá? Vamos começar? Olha só, nossa aula de hoje é na área de linguagens e a nossa temática de hoje, o nosso tema é o uso do é e do i, principalmente ali no final das palavrinhas, tá bom? Então vamos lá? Mas antes da gente começar essa, falar um pouquinho sobre essa temática, a gente vai ler uma história bem legal que eu trouxe para vocês, então ó, vamos lá, a Pró vai compartilhar a tela, todo mundo preparado? Deixa a Pró compartilhar aqui a tela da história com vocês, é um livrinho bem legal que a Pró separou aí para o segundo ano hoje, então ó, vamos lá. Então a gente vai fazer a leitura do livro, ó. Bruxa, bruxa, venha a minha festa. Então vamos lá? Bruxa, bruxa, por favor, venha a minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato Gato, gato, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o duende Duende, duende, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão Dragão Dragão, dragão, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra Cobra, cobra, por favor, venha à minha festa Ai, obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo Lobo, lobo, por favor, venha à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a chapeuzinho vermelho Ó, o que esse lobo queria com essa chapeuzinho vermelho lá na festa Lembrou o que aí ao segundo ano? Essa história de lobo e chapeuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho Por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças Crianças Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa Obrigado, irei sim, se você convidar a bruxa Olha lá, então ele acabou tendo vários convidados aí na festinha dele Olha lá os convidados chegando Então ele foi chamar a bruxa e ele acabou convidando aí um monte de gente E essa festa deve ter sido bem animada, né? Segundo ano, um bocado de convidado especial aí Até a chapeuzinho vermelho, o lobo, enfim Então vamos lá agora para a nossa aula Deixa para eu compartilhar aqui com vocês, tá bom? Para a gente falar aí sobre o uso do E e do I, tá bom? Então vamos lá Então vamos dar continuidade aqui falando sobre o uso do E e do I Então a primeira coisa que a Pró quer mostrar aqui para vocês Vocês conhecem essas letrinhas que estão aparecendo aí na tela? Conhecem? Então olha lá, ó Que letra é essa aqui? Quem lembra? O A O E O I O O E o U, certo? Então essas letrinhas Nós chamamos de vogais, tá bom? Então aqui são as nossas vogais, certo? O segundo ano, saberia me dizer quais são aí as vogais que têm sempre o mesmo som? Lembram que quando a Pró fez aquela aulinha de alfabeto A Pró falou, né? Que existem aí letrinhas que podem mudar o som, não é verdade? E quais são as letrinhas que não podem mudar o som? Então nós temos aqui, ó Cinco vogais e duas vão ter sempre aí, né? O mesmo som Que é o A e o I Vai ter sempre aí o mesmo som Lembram disso? E nós temos também, ó As consoantes, tá bom? Que são consoantes que vão ter sempre o mesmo som Então, por exemplo, ó A consoante B O B de bola Sempre vai ter esse som Ela não vai ter outro som, tá bom? O D de dado A mesma coisa O F de faca também não muda o som O P de pato Não muda o som O T de tatu Não muda o som E o V de vaca Não muda o som Então vamos analisar aí, ó Consoantes que não mudam o som Então nós temos aqui, ó Lembra que a Pró falou do B de bola? Então, ó Bola Ó, Bó O B não muda o som Independente aí da vogal que tiver com ele Eu poderia trocar aqui Essa vogal O Pela vogal A E escrever Bala Observem que o som do B continua, ó Bola Bala Então não muda o som Tá bom? A mesma coisa aqui, ó No D de dado Então, ó Dado Eu poderia tirar aqui a vogal A E colocar a vogal E Ficaria dedo Mas não muda o som Tá bom? A mesma coisa aqui, ó É o F de faca Vai ter sempre esse som, ó De Fê Fê Observem, ó Fê Então eu poderia escrever aqui Uma outra palavra Com a letra Fê Por exemplo, a palavra Feliz Ó Vai ser aí já o Fê e o E, né? Feliz Então não mudou o som Tá bom? Ó lá O P de pato Então o P de pato Também não vai mudar O som, né? Da letra P Eu poderia escrever ali, ó Pipa Eu consigo perceber o som do P? Consigo E pipa A gente escreve ali, ó Um P e o I, né? Pipa Observem também outra coisa Na palavra pipa A gente tem o P e o I Depois a gente tem o P e o A Então o P veio acompanhado aí De duas vogais diferentes E não mudou o som Tá bom? Então, ó O T T de tatu Olha lá Tatu Tanto aqui acompanhado do A Como aqui do U Ó Tatu Mesmo assim eu consigo perceber aí O som da letra T E a palavra vaca Ó Vaca Então V aqui também Não vai mudar o som Eu poderia escrever outra palavra aí Com a letra V Por exemplo Vela Então, ó Eu coloquei outra vogal aí A vogal E E não mudou o som Tá bom? Então vamos lá Continuar aqui com a nossa aula Então, ó O som do A E o som do I Então, ó Vamos observar aqui A protrus Vamos analisar primeiro aqui O som do A A protrus A vogal A Em várias sílabas diferentes aí Pra vocês perceberem que Independente da sílaba Onde a vogal A tiver Não vai mudar aí o som Da vogal A Então, por exemplo Aqui ó Na palavra Amou Ele tá no início da palavra Lá na primeira sílaba Ó Amou Então, o som do A aí Não é? Agora eu tenho aqui a palavra Bola Aí A letra A Ela vai tá lá no final da palavra Na última sílaba Ó Bola Mas a gente consegue perceber o som do A Do mesmo jeito que a gente percebeu aqui na palavra Amou Amou Então, não mudou o som Já aqui Nessa palavrinha Ó Caravela Então, na palavra Caravela Eu tenho aqui, ó O A aparecendo em três sílabas Ó Na primeira sílaba aqui, ó Cá Na segunda sílaba aqui, ó Rá Rá E na última sílaba Lá Então, nas três sílabas Nós conseguimos perceber Que a letra A Tem o mesmo som E o que é que eu entendo, então, disso aí Segundo ano Que Independente Da posição que a letra A tiver na palavra Independente da sílaba Se é lá no início Se é no final Se é no meio da palavra A letra A sempre vai ter o mesmo som Tá bom? Então, olha lá O som da letra A Não muda Independente da sua posição na palavra Tá certo? Agora vamos analisar a letra I Junto com a prova Vamos lá Então, olha lá O som do I Então, vamos ver aqui, ó Igreja Olha lá Igreja Olha o som do I Agora, lápis Ó Lápis Olha lá o som do I Alice Ó Se tiver alguma Alice aí Me assistindo Algum aluno aí do segundo ano Ó, Alice Como a gente separa a sílaba Do seu nome Ó Do nome Alice Ó Alice Abacaxi Então, observem que A letra I Aqui também apareceu Em várias posições aí diferentes na palavra Mas ela não mudou o som Então, ó Igreja Eu consigo perceber o som do I Ela vem no início da palavra Já aqui no final, ó Abacaxi Também vem lá no final da palavra E eu consigo perceber o som do I A mesma coisa que em Alice Ou em lápis, né? Então, o I também, ó Não vai mudar Tá certo? Independente da posição Dessa letra na palavra Tá bom? Agora, eu quero mostrar Para o segundo ano Que existem palavras, tá? Que a gente vai escrever Diferente da maneira Como a gente fala Tá certo? Então, aqui, ó Eu tenho aqui três palavrinhas Ó Vamos pronunciar essa palavra Abacate Alfinete Rabanete Quando eu pronuncio Olha lá o que que acontece Eu pronuncio essa última sílaba aqui Que tá em vermelho Ó A Pró até colocou aqui, ó As sílabas destacadas em vermelho São escritas com E Mas pronunciamos com o som de I Então, eu tenho aqui, ó Abacate Quando eu pronuncio Eu pronuncio Como se aqui tivesse uma letra I Não é verdade? Segundo ano Mas abacate Não se escreve com a letra I No final Abacate se escreve com a letra E Ó Pró Mas por que que isso acontece? Por que que a gente pronuncia Como se tivesse um I E a gente, na hora de escrever Escreve como se tiver Ali com a letra E A gente vai ver isso nessa aula Tá bom? Bom Mas o que eu quero que vocês percebam agora É que existem palavras, né Que vão ser escritas Diferente da maneira como nós pronunciamos Olha lá Alfinete Então pronunciamos Como se aqui tivesse um I Mas na verdade Temos uma letra E Rabanete Então, ó A mesma coisa, né Pronunciamos como se fosse escrita com I Mas na verdade Ela é escrita com a letra E Tá bom? Aí agora A Pró vai dar a dica pra vocês Pra vocês entenderem, né Por que é que tem palavra Que é Escrita com E E pronunciamos, né Como se tivesse o I Então a gente vai ter que ver o que é O que é Pró Uma sílaba forte Ou uma sílaba fraca Como é que eu vou conhecer na palavra Quando a sílaba é forte Ou quando a sílaba é fraca Ó Para saber se vamos escrever A palavra com E Ou com I Devemos chamar a sílaba Para descobrir se ela é forte ou fraca Então A gente vai chamar essas sílabas E vai descobrir Se a sílaba for forte Então a gente escreve com I E se for fraca A gente escreve com E Então vamos ver aqui, ó Vamos chamar as sílabas E descobrir Qual é a sílaba mais forte Aí da palavra Então a gente tem a palavra Alicate A gente sabe que lá no final Vai ter um E ou um I Quando eu for escrever E aí a gente vai descobrir Qual é a sílaba mais forte Dessa palavra Alicate Então vamos chamar, ó Alicate Ó Alicate A sílaba mais forte É justamente essa Que eu demoro mais tempo falando Tá bom? Então qual é a sílaba mais forte Aí da palavra alicate? A Pró vai falar de novo E o segundo ano vai me dizer, ó Alicate E aí? Qual foi a sílaba Que a Pró demorou mais falando? Então foi a sílaba, ó Ka Alicate Alicate Então como eu sei Que a sílaba aqui Ó A sílaba final Ti Ela não é a sílaba mais forte Da palavra Ela é uma sílaba fraca Então eu não vou escrever com I Eu vou escrever com E E pronunciar com o som de I Tá certo? A mesma coisa aqui Vamos ver Sorvete Então a gente sempre vai chamar Aí as sílabas Pra ver qual é a mais forte Ou seja, qual é a que vai demorar mais aqui Eu falando Essa sílaba demora mais na minha boca Tá bom? Então, ó Sorvete Sorvete Qual é a sílaba mais forte? Qual foi a sílaba que a Pró demorou mais aí pronunciando? Quem me diz aí do segundo ano? Então, ó A sílaba V Sorvete Sorvete Então Sorvete A sílaba mais forte Não é essa sílaba final aqui Té É a sílaba V V Por isso Nós não vamos escrever com I Nós vamos escrever com E Agora Observem essas duas palavrinhas que a Pró colocou aqui, ó Abacaxi E caqui São nomes de frutas aí, tá certo? Então vamos analisar agora a palavrinha abacaxi Então olha lá Abacaxi Qual é a sílaba que demora mais aí na minha boca, ó Abacaxi Qual demorou mais? É essa sílaba aqui, ó Abacaxi Então se demorou mais É a sílaba mais forte, tá bom? Como ela é uma sílaba forte Então eu escrevo, ó Com I, tá bom? A mesma coisa que é na palavra caqui Então vamos pronunciar, ó Caqui Caqui Então demorou mais aqui, ó A sílaba Ki Como ela é uma sílaba forte Eu escrevi com a letra I, tá certo? A gente vai ver aqui mais exemplos, ó De palavras, né? Que a gente escreve aí com a letra E Mas que a gente pronuncia, né? Como se tivesse ali uma letra I Então, ó Se tiver algum aluna aí do segundo ano Chamada Marcele me assistindo Olha lá seu nome, Marcele Então vamos ver Marcele Marcele Então observem qual é a sílaba mais forte Da palavra Marcele Então é essa sílaba que é própria em todo vermelho Ó, C E aí lá no final eu tenho uma sílaba Li, né? Marcele Como essa sílaba Li não é uma sílaba forte Eu não vou escrever com I Eu escrevo com E Tá certo? Sorvete Ó, a Pró trouxe até aqui um sorvete bem colorido Pra ilustrar esse sorvete maravilhoso aí Vamos lá Então, sorvete Qual é a sílaba mais forte Pra aquela que demora mais tempo na boca, ó Sorvete Nós até já vimos anteriormente essa palavra, não foi? Então sorvete, a sílaba mais forte A Pró pintou aqui de vermelho, ó Sorvete Então demorou mais tempo Então, como ela é mais forte do que a sílaba Ti Aqui no final, a gente escreve com E Tá bom? Agora, ó Tapete Tapete A sílaba mais forte é a sílaba P, né? Tapete Então, nós temos aqui no final a sílaba Ti Escrita, então, com a letra E Porque não é uma sílaba forte, tá? E a mesma coisa aqui no exemplo Patinete Ó, patinete Então, patinete A sílaba mais forte é a sílaba Né E eu tenho o Ti aqui no final, né? A sílaba Ti Patinete Então, como o Ti aqui no final não é uma sílaba forte Nós pronunciamos aí, né? Como se tivesse um I E escrevemos com a letra E Tá bom? Olha lá Nós temos agora aqui, ó Vamos analisar essas palavras aí com esse E lá no final Então, ó Marcele Marcele Então, observem aqui, ó Que nós temos uma sílaba mais fraca, tá? Porque nós já vimos aqui que a palavra Marcele A sílaba mais forte é o C, tá bom? Sorvete Sorvete Então, ó O Ti aqui Que a gente escreve com E É uma sílaba mais fraca, tá bom? Tapete Então, tapete A sílaba mais forte é o P aqui E o Ti aqui no final é uma sílaba mais fraca E a última palavrinha aqui que é patinete Olha lá Patinete Então, patinete É o Né aqui Que é a sílaba mais forte E o Ti lá no final É uma sílaba fraca Então, a gente escreve com a letra E Tá bom? Então, ó Aqui nós temos a coluna Da vogal E forte Tá? E a coluna da vogal E fraca Tá certo? Certo? Então, ó Vamos lá A Pró trouxe aqui mais algumas palavrinhas Ó Abacate Abacate Então, observem aí A sílaba, né? Té Lá no final Com O E fraco Certo? A sílaba mais fraca Porque abacate Vamos encontrar a sílaba mais forte Abacate Abacate Então, a sílaba que demorou mais na minha boca Ó É o K Não é verdade? Então, o Té aqui O Ti É uma sílaba mais forte Então, eu escrevo com E A mesma coisa na palavra Alicate Vamos pronunciar aqui Encontrar a sílaba mais forte Ó Alicate 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 Então, ó O K Demorou mais na minha boca Então, esse Ti aqui No final É uma sílaba mais Fraca Tá bom? Vamos aqui, ó Elefante Elefante Então, a sílaba mais forte É o FAM Então, o Ti, ó Aqui atrás É uma sílaba fraca E rinoceronte, ó Vamos ver a sílaba mais forte Rinoceronte Rinoceronte Então, a sílaba mais forte É RON Olha lá E o Ti lá atrás É uma sílaba mais fraca Certo? Agora, vamos ver Analisar aqui as palavras, ó Escritas com a vogal I Lá no final Tá certo? Então, ó Ka-ki Ka-ki Qual foi a sílaba que demorou mais na minha boca? A sílaba Ki Então, é a sílaba mais forte da palavra Eu escrevi com a vogal I Tá bom? Outra palavra aqui, ó É uma fruta, ó Jabuti Jabuti Então, qual é a sílaba mais forte? Ó É o Ti, né? Jabuti Demorou mais tempo aí na minha boca Então, por ela ser mais forte Eu escrevo com a letra I Ó Outra palavrinha aqui Vamos analisar Abacaxi Abacaxi Qual demorou mais tempo na minha boca? Qual foi a sílaba? O Xi Então, escrevo com a letra I Porque é uma sílaba forte E a última, ó Siri 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 Então, ri Demorou mais tempo na minha boca Tá? É uma sílaba mais forte Eu escrevi com a letra I Tá bom? Aí aqui a Proja trouxe uma dica para vocês, ó Toda vez que a palavra Que terminar com som de I fraco, né? Toda vez que a palavra terminar aí com som de I A gente analisa Se for uma sílaba fraca Eu escrevo aí com a letra E, tá? Agora, se tiver aí a sílaba forte Eu vou escrever com a letra I Então, ó De novo aqui Vamos pegar só duas palavras para o segundo ano entender Abacaxi E caqui, ó Então, toda vez que eu tenho aí uma sílaba Que termina aí com som de I Eu quero saber o pró Termina com som de I Eu não sei se eu vou escrever com E ou com I O que é que eu vou fazer? Pró Vamos descobrir se essa sílaba aí Que tem o som de I É forte ou fraca Se for uma sílaba fraca A gente escreve com E Se for uma sílaba forte A gente escreve com I Então, vamos lá aqui, ó Abacate Abacate A sílaba mais forte A sílaba mais forte é o K Então, o Ti aqui é uma sílaba fraca Se ela é fraca, eu vou escrever com a letra E Agora, caqui, ó Caqui 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 Então, observem Que a sílaba mais forte é a sílaba Ki É justamente a que tem aí o som do I Como é uma sílaba forte Eu escrevo com I Tá certo? Então, olha lá Com E ou com I Eu tenho aqui o nome, né De alguns produtos Que nós encontramos no supermercado Então, temos aqui, ó Alimentos frescos Do supermercado Tomate Espinafre Abacate E alface Tá? E aí nós vamos ver como é que nós escrevemos Se é com E ou com I Tá? Então, vamos lá Alimentos frescos Tomate Será que é com E ou com I? É o tomate Então, ó Tomate É uma sílaba forte É o tomate Porque o mais forte é o má Eu escrevo com E Né? Espinafre Também, ó Espinafre O mais forte é o má Espinafre Né? Então, ó Vou escrever com a letra E Tá bom? Vamos aqui Exemplos Dos alimentos de geladeira Ó, vocês podem pedir também a pró Né? Pra treinar isso aqui, né Pró Posso treinar aqui com a senhora Escrever o nome de alguns alimentos Treinar aí com os coleguinhas, né Pra descobrir se escreve com um A Com E ou com I Pode treinar em casa Tá bom? É, vamos aqui Alimentos frescos, ó Abacate Poderia ser também abacaxi Não é verdade? Se fosse aqui abacaxi, ó Abacaxi Qual é a sílaba mais forte? É o xi Então, terminou aí com um som forte Eu boto o i Tá certo? Lá nos alimentos de geladeira, ó A pró vai pegar aqui Leite Leite Qual é a sílaba mais forte? É o leite Então, a sílaba mais forte aqui é o le, né Então, leite Eu escrevo com E no final Tá bom? Alimentos de dispensa Azeite Azeite Então, a sílaba mais forte é o zei, né Azeite Se é uma sílaba mais forte, eu escrevo com E E aqui nos produtos de limpeza tem o amaciante Amaciante É uma sílaba fraca, ó Porque a sílaba mais forte da palavra é amaciante, ó An Então, vamos ver a escrita das palavras Olha lá Tomate, ó Todas aqui, alimentos frescos foram escritos aí com a letra E no final, ó Tomate Espinafre Carne Abacate Alface Tá bom? Nós temos aqui também, ó Os produtos de geladeira também escrevemos aí com a letra E Sorvete Iogurte Leite Só a carne de siri Que a gente escreve com o I Porque é de siri, ó Siri Tem uma sílaba forte no final Agora, olha lá os alimentos de dispensa Azeite Espaguete Vinagre Chocolate Maionese E temos aqui, ó Suco de abacaxi Ó A palavra abacaxi Terminou com I Porque tem uma sílaba forte Já maionese Terminou com E Porque tem uma sílaba fraca, tá? Amaciante Ó Agora os produtos de limpeza Amaciante Detergente Desinfetante Alvejante E balde Então terminaram com a letra E Porque é uma sílaba fraca, tá bom? Agora olha aqui Nosso textinho lacunado Nossas palavrinhas lacunadas Termina com E ou com I Olha lá Abacate Abacate A sílaba mais forte é o K Então Esse T ali no final tem um som fraco, ó Eu coloco uma letra E Agora aqui Abacaxi Abacaxi Então, ó O T ali é uma sílaba forte, ó Eu coloco o I Tapete Tapete Esse T lá no final É uma sílaba fraca, tá? Eu coloco, ó A letra E Elefante Elefante Então, ó O T lá no final É uma sílaba fraca Vou colocar um E Siri É uma sílaba mais forte, ó Siri Coloquei o I Jabuti Sílaba forte Coloco o I Kaqui Sílaba forte Coloquei o I E alicate Sílaba fraca Porque a sílaba mais forte é o Ka Então, ó Coloquei a letra E Então, aqui, ó Para finalizarmos O que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? A letra A Nunca vai mudar o som, não é verdade? Independente aí da posição que ela esteja na palavra A letra E Pode ter som forte ou fraco Se ela tiver o som fraco Ela vai pronunciar como se fosse ali uma letra I Não é? Mas escreve com E Tá bom? E a letra I Sempre vai ter som forte no final da palavra Toda vez que a palavrinha tiver ali um som forte Então, eu tenho uma palavrinha que o som ali termina com I Eu escrevo E ou I Se a sílaba for forte, eu coloco um I Se a sílaba for fraca, eu coloco aí uma letra E Tá bom? Segundo ano Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês Tá bom? Já sabem, qualquer dúvida Sempre procurar Pro Tá? Anotar Lembrar de anotar E perguntar Para não ficar com dúvida nenhuma Certo? Então, ó Tchau, tchau Um beijo Até a próxima aula Tchau 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 Tchau